e para quem tu vai perguntando cadê o meu então ela aí mano pediu um choque de tanto tempo que ficou parada aí Ricardo logo logo tô levando para você pai deixa só eu melhorar um pouquinho as duas aqui que nós vai levar essa bicha embora aí para BH perto de BH né nem andei mais liga aí caseiro e o Rafa mano Fernando Clópez Será que vai ligar mano tanto tempo parado ligou caralho tá mais de um mês para essa moto e se o Camilho eu vou levar embora essa motinha tá suja ou não é nova ainda o choco tô raspou respeita ninguém é o é de grau de perna cruzado é de grau é o terror na magrela no foguete no jumbô no trator vai no modo suicida subindo a ladeira no chão de chavanda roneteira é o que eu sou motocromada igual a minha primeiro link da descrição cromolândia tudo para a sua moto se encontra DT motopeças envio para todo o Brasil do canal estão nas inscrições o peixão aí rapaziada a gente tá carregando as traias aí mano não não tá sendo possível aqui o cachorão fazer força tá ligado achamos tudo que quebrou eu vou mostrar detalhadamente que quebrou o suportezinho de baixo e o manete mano como ele entretou o manete com protetor de mão ninguém sabe mas ele conseguiu é bom ele é bom né o moleque é bom no que faz mano ele olha derrubou a moto dele acho que ele com a hornet esse dia que ele veio aqui para o centro como teve comprar o manete ele derruba tudo mano mano ele é insano demais rapaziada ele derruba todas as motos que ele anda mano todas 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 é mal de derrubar as motos você acredita mano queria saber se você está jogadorzão ele dá uma alicatada no freio porque não viu o vídeo mano ele está aparecendo aí na tela ele dá uma alicatada no vídeo malandro mano deu uma alicatada no vídeo onde está o carro tá ali olha aquela minha elizona ó quando tiver bom me cobrem vou vir comprar um uma blusa e uma gvz comprar ou um blade ou um fechar cara mas eu tô achando que eu comprar um fechado quem é feio não pode ver se o banco mostra a cara muito tá ligado tem que esconder se eu comprar o blade vou meter a viseirinha espelhada ó a pretona ninguém me vê dentro do bagulho tá ligado tá ligado eu vou jogar lá no carro eu vou jogar lá no carro eu vou jogar lá no carro lá no carro olha o carro a moto aí jogando olha mano e a marra não vive e a marra não vive olha aí outra também um barulhão não e a marra é bruxa olha aí a onda ali é isso agora vamos comer um maczão de 10 ali faz tempo hein mano vai fazer um mês que eu vim aqui com a cagada acontecer estamos aqui no centro eu só queria ter trocado a buzina da minha moto naquele dia eu só queria ter trocado a buzina da moto mano nossa você viu um negocinho de nada era só trocar a buzina te prejudicou grande eu fui no A25 comprar um tripé olha aí cara fugiu fui comprar um tripé não comprei o tripé subiu pra quem era comprar a buzina porque a minha parou foi nessa meio tempo que aconteceu a loucura aqui mas Deus sabe o que faz né nada por acaso o dia 16 agora é pra Londrina então alguma coisa podia acontecer pior então pode só reclamar lição de vida né mano lição de vida lição de vida carai demorou pra f*** em vez de amarra que demora mano olha aí mano quem tem amarra sofre esse preconceito aí ó ó só a ronda aí na calçada e nenhuma ta vazando na hora da tampa igual a sua e nenhuma ta vazando na tampa igual a sua ah sei lá ó cê passou essa blusa que ta aí atrás na tampa rapaziada o bagulho ta com 17 mil km rodando ou vazando o óleo da tampa vou colocar um videozinho aí ó que eu filmei ta ligado e ele ta falando que eu coloquei azeite ó você e o pai do donos que pingou olha aquele dia olha o que ó bagulho de 17 mil km vazando o óleo olha lá olha lá quem compra e amarra não tem amigo quebrada é de grau né hã? de grau né então a yamara já faz a traseirinha mais que ah quem compra e amarra não tem amigo se eu falar uma coisa pra você eu tenho uma ronda eu tenho uma ronda com motor travado não mas calma ai quando você vê uma phaser nas antigas voadas a desculpa porque a moto é velha sua moto é 86 carai hã? foi motor em 2006 ah 2006 aonde rapaz motor maletado 86 motor 2006 de pano tá bom 2006 quando você vê as phaser de 2006 zoadas você fala que motor 2006 já deu a volta na terra então esse motor deu a volta na terra não mas deu deu mas já foi arrumado já quebrou de novo não 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 mano quem compra e amarra não tem amigo não sou amigo não não sou você não me escuta você não me escuta você não me escuta tá vendo eu tenho a minha amarra e eu tenho amigo rondeiro não tenho não sou seu amigo você não me escuta então vamo embora Fala Rodocca vai dar uma talentinha agora? ishi vai dar uma talentinha aí vai dar uma talentinha aí Tem que lavar, alguém tem que lavar, né, porque aquele man lá, ele não lava, ele só anda man O que é isso, o que é isso que está passando aí, velho? Celopon Celopon é a minha moto? É, segredinho Segredinho É o que? Prochroma isso aí, velho? É prochroma isso aí Pra ficar mais ilustrado Ah, que delícia Quero ver, dá um talento no bagulho, só na moto dos caras, a minha no lado direito O bichinho tá aqui, hein, mano, olha aí Ah, tá com sangue essa moto, mano? Mano, sei lá o que é, se é ouvindo, tá arrumando coisa, sabe o que que é? É a graxa da caixa de direção ali, já, saindo Da mesa de baixo Olha o parada, mano, como é que tá É a graxa da caixa de direção E aí, será que vai ficar bom esse bagulho aí, mano? Vai, agora é Rapaziada, diz ele que é lavador profissional, dá com outro, hein, mano Gizinho agora pra tirar a graxa Olha, Gizinhozinho de quebras Toma Gizinho é o melhor amigo do Chrome Não, ele é, mano E um jornalzinho, viado? Você gosta de jornalzinho? Eu passava jornal Eu passo jornal quando eu tô lavando, vez em quando Dá brilho? É, tipo, eu lavo ela, seco ela Deixa ela ver, dá uma voltinha, passa um pano Depois eu venho tacando um jornal no Chrome Pra ficar zerado Meia? Bicho pra meia Ah, é honra, essa é boa também, velho Cara, velho, não tenho meia não, mano Se eu pegar só se for a meia meia que eu uso todo dia Já não tenho meia, cara Mas não, risca, pô Será, velho? Nunca achei, nunca vi, não Os caras falam pra comprar logo de limpar a prata, tá ligado? Fica bom, os caras falam O cara tá dando em viadagem, cara Ah, você fica assim, maluco Se não fica agora, porque parou um pouquinho, aí era fresco Tá, bichinha tá sujo, hein, mano Ah, foi vim que lavou, vim de uma garibada, né? Eu ia comentar uma foto lá, só lá no Instagram Pegue lá, lavando, o carioqueiro de lavagem Ah, que eu postei agora, né, na moto? Logo pesado da p***, vou dar uma dedada no manete do freio Olha logo como é que tá feio ainda Ai, carai Nossa, tá torto Tá torto, cara Fazer fisioterapia amanhã já Deixa, é hora de ficar novo, zero bala Tá lento, hein? Tá feio demais, tem uns bagulho daqui, mano, né? Tá feio demais, tem uns bagulho daqui, mano, né? Tá conseguindo aí, mano мотрите aí, mano, né? Tá feio demais, né? Não, eu acho que vai ver Se inscreva no canal.